Em toda rima é um pipoco, isso é cena, isso é cena, isso aqui é uma batalha Em toda rima é um pipoco, isso é cena, 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 olha o beat Você começa Tranquilo não No beat da bonde pra cá, depois que eu te matar, vai ser da bonde pra lá Porque você vai ter que sair daqui, pois ele sabe que não vai virar um bom MC Sabe por que eu tive a esperança, já não hoje vai estar em busca Sempre da boa vingança, pra você ver que eu não atrofio Você sabe que em vingança, é um braço que se come frio Você tá ligado parceiro, você falou da ponte pra lá Só que hoje eu te mato e dela eu vou te jogar Porque você tá ligado, mano, aqui no improvisado Vou te jogar e lá você vai morrer afogado Até porque parceiro, você tá ligado, desfeche Até porque hoje o mar não tá pra peixe Porque você tá ligado, meu mano, vou argumentar Você tá ligado, eu cheguei, vim pro lado pra improvisar Pra você ver que você não é legal O mar não tá pra peixe, foi da hora, mas eu mandei no regional Então, melhor você ser um pouco mais original Quer me copiar na zima, isso aí não tá legal Tá ligado parceiro, agora eu persisti Foda-se parceiro, essa batalha eu não assisti Até porque você tá ligado, mano, eu faço as linhas Você tá ligado parceiro, que aqui é só na rinha Você nem assistiu, tá certo aliado Claro, pra ela você nem foi classificado Por isso que cada ideia se propaga E nela só os melhores que conseguiram a vaga Então aqui agora, parceiro, você tá se achando bicho Lógico, eu não saio de casa pra assistir MC Lixo Porque você tá ligado, meu mano, eu vou no argumento Se afunda no seu ego enquanto eu construo o meu talento Primeiro round pra conta, Mustache terminou Mustache volta, espanquem-se Vai Goku E vai morrer Aqui no seu cordão tá escrito rap sol Só que você é peixe e vai morrer encorcado não sol Porque você tá ligado, agora vou argumentar Camisa vermelha, melhor do futuro você vazar Porque você tá ligado, mano, eu vou mandar Cheguei aqui bolado só pra improvisar Até porque você falou aqui de regional Hoje o Mustache tá aqui, rumo a final Rumo a final, pode crer no fi Trompou o Janão de segunda, não vai conseguir Porque é complicado de entender Sabe que aqui, nem vou rimando sério com você Sabe por que você tá fudido Janão não é o touro, mas ele rimando é bem bandido Então você sabe, você é um idiota Mas nem vou falar que é bandido que elas gostam Cê tá ligado, mandou resposta e eu mando ataque Esse aqui é o touro e hoje ele vai lá pro abate Porque cê tá ligado, mano, vai virar churrasco Cê tá ligado que nessa vida cê é mó cabaço Vou virar churrasco, não, tá enganado Para, pois você tá todo errado Sabe por que? Eu nem vou falar oi Não vou virar churrasco, mas eu não é frio boi Cê tá ligado, parceiro, que hoje eu não tô na zoeira Ele é frio boi, porra, tá cheio de varejeira Porque cê tá ligado, parceiro, vou te explicar Nossa, bugou, pode ir pra Pra você ver que aqui, como eu disse, eu falo oi Janão é só frio, você é boi Nem sei por que, se você namora Mas essa é do que eu faço a rima e ela é sem demora Terminou Caralho, cês ouviram Ajuda a definir, certo? Tá, vai demorando pra lá em batalha Barulho pro Mustache Barulho pro Jornão O Jornão tá na produção